Na ozonioterapia, o paciente é submetido a um tratamento com dois gases que estão diluídos no meio ambiente, oxigênio e, é claro, ozônio. As proporções dessa mistura são modificadas conforme o objetivo de cada terapeuta. Essa mistura pode ter várias concentrações, então, dependendo da concentração, nós podemos ter só um estímulo biológico para a recuperação do paciente. Então, é como se nós tivéssemos dado um energético para o organismo e o organismo vai se recuperando lentamente das lesões ou das possíveis doenças que tenham atacado o paciente. E existem concentrações mais elevadas que têm como característica realizar o mesmo efeito de um antibiótico ou de um vírus sida. Então, ele elimina bactérias, elimina vírus, elimina fungos. Ele tem essa característica em concentrações um pouco mais elevadas. Os primeiros pacientes tratados com ozonioterapia em Ponta Grossa estão se recuperando do câncer de boca. Como o aposentado Renato Rã, que está passando pelo procedimento há algumas semanas. A equipe de ozonioterapeutas diz que ele está se recuperando bem e o paciente concorda. Faz tempo que já estou lidando aí, já vai fazer quase três anos que estou lidando com ele. Então, eu coloco de mão. Não mais, o que precisa mais. Graças a Deus, está sendo bem, bem ajeitado. A ozonioterapia já é usada em países como Cuba, Alemanha, Espanha e Canadá. No Brasil, o procedimento foi liberado para o setor de odontologia em 2015. A técnica ajuda veterinários há muitos anos. Mas seu uso em seres humanos está apenas começando. Eu acredito que é uma tendência que se desenvolve em todas as áreas da medicina como um todo, vamos dizer assim. pelos próprios médicos, eu acredito que o futuro, a ozonioterapia vai fazer parte da medicina, assim como é a da odontologia hoje. É inevitável isso. Obrigado. 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 Obrigado.